José Inocêncio perderá o chão quando Maria Santa morrer no parto de João Pedro, o filho caçula dos dois em renascer. Desolado, perdido e raivoso, ele jogará a culpa da tragédia nas costas do menino. A partir daí, o pai fingirá que o bebê não é seu filho. Quem cuidará de João Pedro será Morena, amiga de Santinha dos Tempos de Gordel. A essa altura, a ex-prostituta já terá se casado com Deucleciano, um dos melhores amigos de José Inocêncio, e se estabelecido na fazenda dele. Ela assumirá a criação do menino com prazer, até porque terá dificuldades para gerar um filho. Morena até chegará a dar à luz um bebê, mas a criança morrerá logo após o parto. Deucleciano também cuidará de João Pedro, até por ter presenciado a dor do patrão. Ao mesmo tempo, ele também sofrerá pela perda de seu próprio filho. José Inocêncio nem notará isso. Preocupado com o próprio luto, ele se afastará também dos outros três herdeiros. Mandará os meninos estudarem no internato em Salvador e seguirem suas vidas assim que atingirem a maioridade. Está gostando de Renascer? Para saber todos os detalhes da nova fase da novela das nove da Globo acesse o Notícias da TV. Até a próxima!